Oi pessoal, bom dia! Bom dia gente, tudo bem? Clamor da manhã 89, eu acho. Que bom, que bom! Vamos começar essa manhã com o nosso Deus, ouvindo mais um pouco da sua palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha da presença dEle. Ó, Iago, chegou aí primeirão, hein? Ana, Zenaide, Marisa, bom dia galera, bom dia, bom dia. Essa é a canção que nós vamos começar, essa canção. Esfriou hoje aí, não? Dani, bom dia, Cris, Regi, esfriou a beça hoje aqui, gente. Seis e pouca da manhã, quatro graus, amor. Quatro graus. Simone, Dani. Ixi, eu sou espirrando aqui. Noelia. Ó, Iago, eu fico atualizando a página. Eu fico atualizando a página e quando a gente entra, ele já vê logo. Cleonice, Paola, Eli, bom dia. Cleide, amém. Um excelente dia pra todos nós. Amém, amém. Deixa eu já começar aqui os trabalhos pra compartilhar. Bom dia, Marilac. Tudo bem com você? Olha lá, Ana Cristina, nove graus. Curitiba, né? Aí é fera o frio, né? Ah, Thaís! Presente que eu ganhei, né? Tá elogiando a minha gola? Foi presente de aniversário. Ah, sim. Mas eu tô esperando a dona do presente entrar aí. Que bom, gente. Que bom. Não tá visualizando, Zenayde? Iago, esse aqui foi presente de aniversário. Por isso que eu tô chique hoje, tá? Ó, coloca no Instagram. Já vai começar, Carol, no Instagram também, tá? Carlinha, bom dia. Deixa eu entrar aqui. Ver se tá tudo certo. Lu, Ezio Machado chegando aí de São Bernardo do Campo. Rosiane. Que bom, gente. 31 graus em Londres. Nossa! Ah, tá. Carol, tá falando que o namorado dela só tem Instagram. Já vai entrar, tá? É no Instagram da PIB Matelândia. Tá bom? Vamos ver. Ó, alguém ali. Frio intenso em Matelândia. Os cariocas enlouquecem com esse friozão, né? Ó, a Ana falou que o pastor também tá na beca. É porque você não viu que dá a cintura pra baixo, não é que tá? Não, aqui na clínica tá tudo certo. O negócio quando é em casa, né, gente? O pessoal pergunta pra gente. Vocês ficam arrumados da cintura pra baixo também? Olha, em casa não. Nem sempre. Já compartilhei aqui. E vocês, compartilharam? Lu, também tô com saudade, viu? Raquel, bom dia. Tarsila. Stephanie, bom dia. Que bom. Elizabeth, todo mundo aí. Deixa eu ver se deu certo o meu compartilhamento. Victor, tudo bem? Clarice, Ju. Uma mulher renova um homem completamente. E, ah, eu tô tentando isso ainda. Nessa parte de vestuário, tô tentando ainda, entendeu? Tô na luta. Às vezes em casa eu falo, amor, coloca essa camisa aqui, mais bonita, de botão. Aí ele fala, amor, esse não sou eu. Eu vou de camiseta mesmo. Então tá bom, né? Tá bom. Tá mexendo ali. O que que a Silvia falou ali? Estamos agora também no Instagram. Já chegamos no Instagram, pessoal. Quem gosta do Instagram, fique à vontade. Vem cá, filha. Hoje a gente tem uma visita. Vem cá. Aparece aqui. Opa. Confira. Vem cá. Dá bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Olha aí, que visita maravilhosa. Hoje veio estar com a gente. Vai participar aqui? Vai falar também? Olha a cara dela. Ah, que bom, gente. Já compartilhou já, pessoal? Ó, as canecas. Ontem nós mostramos as canecas aqui. Aliás, tá aqui, né? Ó, caneca dos Programa 100. Nós estamos chegando aos 90. Essa caneca comemorativa do Programa 100. Muita gente pediu. Muita gente pediu pra comprar a caneca. A gente não tinha planejado isso, né? A gente vai sortear as canecas. E aí, quem quiser comprar, a gente pode providenciar alguma forma de fazer isso também. Mas, a princípio, a gente quer dar de presente pra vocês mesmo. Mas não podemos atender a todo mundo, infelizmente, né? A gente tem aqui 1.800 seguidores, mas fiéis aqui com a gente. Todo dia, nós temos um grupo, uma média de 110 pessoas ali que fica o tempo todo com a gente. Quem dera pudéssemos abençoar todos vocês com uma caneca dessa, né? Pra lembrar de orar por nós. Cada vez tomar o café dela. A gente ia ter muita oração, né? E bom, aqui já tá tudo certo, tá? Na minha parte, na minha página. Compartilha, chama os seus amigos pra gente começar, tá? Pega a sua Bíblia, se você puder fazer isso onde você está. Ó, a Tarsila tá aí hoje, né Tarsila? Foi o aniversário da Tarsila hoje. Fizemos uma homenagem pra ela aqui e tal. Tem que ver o programa de onde, Tarsila? Ok. É, a Ana Raquel tem o rostinho, né? Na verdade, né? Pai dela, né? O pai meio com a minha sogra, misturou ali, né? Eu dei os cílios pra ela. Tá ótimo. Vamos lá? Vamos, 10 e 8. Pegou a sua Bíblia? Acompanhe na sua Bíblia. Ó, gente, tem pessoal aí que fala pra gente que anota ali na Bíblia, marca... Tem um caderninho, tem gente que tá com um caderno anotando cada palavra. Mas agora que a gente tá fazendo uma sequência do livro de Gênesis, bem legal, assim, pra vocês... É, fazerem como um estudo mesmo, né? Acho que é bem legal, bem importante. Vamos lá? Ontem alguém falou comigo assim, eu só conhecia os Gênesis até Adão e Eva. Foi, foi mesmo. Interessante, né? A gente, às vezes, não... Tá diante dos nossos olhos e nós não paramos pra aprender adições tão importantes. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 31. Eu vou ler aqui a partir do verso 13. Gênesis 31, a partir do verso 13. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam, Da nossa parte, tudo bem, afinal, não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso Pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso Pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então, Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padam Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaac, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que ia embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates rumo à região montanhosa de Gileade. Ok. Nós estamos falando sobre esse tempo de convivência de Jacó com Labão, na terra de Labão. E nós percebemos aqui no texto que o Senhor aparece a Jacó e dá a ele um comando, que era a hora dele ir embora, dele voltar para Canaã. Lembrando que Canaã era o lugar onde Deus faria prosperar a sua descendência. Então, Jacó agora tomou a decisão de ir embora. E ele faz isso de maneira escondida. Labão estava longe, estava lá com seus rebanhos, em lugar distante. Ele ajunta tudo, chama suas esposas, todos os filhos, os bens que possui, as convence a ir com ele e eles partem em direção a Canaã. A gente quer conversar um pouco hoje acerca de um detalhe interessante que tem aqui nesse texto, no versículo 19, falando sobre Raquel. Uma atitude de Raquel que chama a nossa atenção. E a gente quer conversar um pouco sobre Raquel. O temperamento dela, o comportamento dela e algumas lições que nós podemos aprender com ela. A gente tem falado muito de Jacó, né amor? Nas últimas semanas aqui no Clamor. Jacó tem sido o nosso foco principal. E na verdade eu posso até dizer que ao longo da minha caminhada cristã, eu pouco ouvi falar de Raquel. Eu só ouvi assim que ela era a esposa que Jacó mais amava, que ela era a mais bonita, que ela teve também dificuldade de ter filhos. Eu acho que basicamente isso foi o que eu mais ouvi da vida dela. Mas agora estudando um pouco mais profundamente algumas pequenas ações de Raquel, a gente consegue entender que existiam algumas coisas ali na vida dela que precisariam ser diferentes. Fabrício leu aqui agora o momento em que eles decidem ir embora, voltar pra casa do pai de Jacó, voltar pra Canaã. E na hora que eles vão sair, a caravana se monta, mó galera que ia embora, todo rebanho, Jacó tinha enriquecido. Era muita coisa. Era muita coisa pra carregar, né? Levanta tenda, animal, filho, Jacó já tava cheio de filho ali. Nesse momento que eles estão indo embora, Raquel rouba uma estatueta que era o ídolo do seu pai. Algumas estatuetas. Algumas, né? Aí, gente, por muito tempo, eu também entendi e aprendi que o único significado dessa estatueta era apenas um contexto de idolatria. Mas, idolatria no sentido espiritual, né? Mas ali, na verdade, a gente vai entender que existe um outro problema por trás dessas estatuetas. Que, na verdade, arqueologia, ao longo do tempo, foi descobrindo isso e aí nos deu um entendimento do que significava isso pra Raquel. É que essas estatuetas, né, amor, a gente entendeu isso que representava o direito do patrimônio do seu pai. Descobrimento sobre isso nos trouxe o entendimento de que, na verdade, era assim. O filho que tivesse posse dessas estatuetas quando o pai morresse era esse filho que tinha o direito de herdar a herança do seu pai. Era como se fosse uma escritura de propriedade. Então, você tinha aquelas estatuetas que representavam o direito de posse. Isso. Eram escrituras, né? E Labão cuidava muito bem disso. Mas, por um descuido qualquer, ele não estava presente no momento que eles vão embora. Raquel vai até as coisas de Labão, encontra essas estatuetas e leva com ela. Então, existe, até falei com ele, existe sim uma visão de idolatria no aspecto da preocupação de Raquel em não confiar plenamente no Deus do seu marido, né? E, de alguma forma, não confiar que Deus o sustentaria e a preocupação dela em se resguardar. Então, eu estou indo embora e eu vou levar essas estatuetas comigo para me dar direito a esta herança nas terras do meu pai. É como que a gente roubasse a escritura de uma propriedade para que quando o dono morresse eu pudesse fazer uso e me beneficiar. Foi mais ou menos isso, entendeu? Mas aí, oh meu bem, está calor esse negócio aí. A gente ligou um aquecedor, gente, aqui. Ai, obrigada. Que bom, até o barulho fica melhor. Obrigada, amor. Mas isso aí, gente, revela uma questão do coração de Raquel que a gente precisa conversar. A gente já não disse para vocês que Jacó enriqueceu ali na casa de Labão? Vocês já não sabem disso? Que Deus deu para Jacó muita, muita coisa. Por que que Raquel precisava de mais? Já pensou nisso? Para que que ela tinha que roubar essas estatuetas para também ter esse direito lá na frente de ter a propriedade do seu pai? Para que se ela já tinha tanto? Entendeu? Parece que Raquel tem no coração uma inquietude, uma insatisfação. A gente quer muito falar sobre isso. A gente percebe no caráter de Raquel uma insatisfação crônica. Nada do que tem lhe é suficiente. É. E aqui aparece nessa questão do ídolo, mas também aparece, gente, na questão do filho. lembra quando ela vai brigar com o Jacob? Por que você não me dá filhos? E ele diz, sim, mas eu sou agora Deus? Eu não tenho poder para fazer isso. E aí ela diz, dá-me filhos, senão eu morro. E aí o Fabrício colocou uma coisa aqui muito interessante, que justamente aquilo que Raquel mais queria, mais buscou e mais perseguiu aquilo com toda sua gana, foi exatamente o que a matou, porque foi no parto do segundo filho que Raquel morre. Você já pensou nisso? Que aquilo que Raquel ficou tão desesperada para ter, e se eu não tiver eu vou morrer, e você tem que me dar filhos, e deu a serva para ter filho com Jacob, aquela loucura toda, foi justamente lá na frente, aquilo que a matou. e aí ela tem José, já que você pulou lá para o Benjamin, mas antes ela tem José, e José, o significado, aqui na Bíblia está dizendo isso, quando ela tem José, ela revela mais uma vez essa insatisfação, cadê o texto aqui? Aqui, primeiro que ela tem inveja da irmã dela. Sim, deixa eu falar só de José, que eu achei muito interessante isso, porque o nome José, na verdade, é como se quem diz assim, que o Senhor acrescentou, mas ela dá o nome de José na intenção de dizer assim, que o Senhor me acrescente outro filho. Então, esse traço no caráter de Raquel revela mais uma vez que ela tem um filho, mas aí no nome do filho ela já revela a sua insatisfação, que o Senhor me acrescente mais um filho. Então, um aspecto realmente marcante no caráter dela é essa inquietude por não estar satisfeita com o que já tem e querer sempre mais. Acho que essa parte de José é bem forte, porque pensa bem, você acabou de ter o filho que você está demorando muito para ter, que você entendia que não podia ter, ela era estéreo, aí Deus ouve a oração dessa mulher e Deus dá um filho a ela, caramba, quando esse filho nasce, o nome do filho revela, eu quero mais, eu quero outro. gente, vamos lá, traga isso para as nossas vidas, será que a gente está muito longe disso? Será que a gente tem o direito de falar de Raquel fazendo isso e não nos colocarmos no papel de quem também faz isso? Sabe a sensação de eu recebi algo de Deus, eu nem consigo curtir aquilo porque eu já estou querendo mais, então eu olho para uma bênção, mas com o olhar de assim, não, tudo bem, estou aqui feliz, mas eu vou ficar mais feliz quando vier outro, vier mais, quando isso crescer, sabe onde que eu vejo isso, amor? Às vezes quando eu converso com pessoas, por exemplo, que estão abrindo um negócio, ou conseguiram um emprego, e aí você fala assim, nossa, que legal, deu certo, você conseguiu, e a pessoa fala, é, não, eu consegui, mas assim, é só o começo, porque eu comecei pequenininho, mas o meu negócio aqui é, vou aumentar para lá, vou aumentar para cá, ou então o cargo, não, estou feliz, consegui um emprego, mas assim, foi aquele cargo meio pequeno, eu vou continuar, gente, não desfruta o momento, isso, não desfruta o momento, está sendo preocupado com o que vem depois, com o que pode vir depois, não, cheguei aqui, mas eu estou olhando na frente, eu não olho para, não desfruto o que eu tenho agora, quem tem esse espírito de insatisfação, nunca desfruta o que tem, sempre está querendo um pouco mais, nunca, e esse espírito da insatisfação, ele é muito perigoso, por quê? Porque ele rouba a nossa alegria, porque aí, por que rouba a alegria, amor? Porque nada está bom, eu acabei de ser agraciada por Deus, eu acabei de ser beneficiada, mas a minha mente não está nesse agora, ele está no que eu ainda quero conquistar, no que Deus ainda não me deu, esse é meio que o princípio da ansiedade, você sabe de uma coisa? Eu não sei se você observou, preste atenção, parece que as pessoas ficam incomodadas em dizer que o que elas estão experimentando ou o que elas têm é bom, tipo assim, alguém chega aqui nesse espaço que a gente tem aqui e fala, poxa, que bacana isso aqui, é muito bom, espaço legal, bem organizado, muito, poxa, fiquei impressionado, parece que vai ser arrogância da sua parte, e assim, é verdade, é muito bom isso aqui, é um presente de Deus, foi muito bom ter conseguido isso aqui, que maravilha, a gente sempre fala, é, não, mas tem que melhorar alguma coisa, parece gente, olha que coisa do inferno, que nosso coração se sente arrogante quando reconhece que o que a gente tem é bom, a nossa esposa é muito bonita, é, mas ela está um pouco derrubada, por que não fala? Não, realmente, ela é linda, ela é linda, é um presente de Deus na minha vida, perceba isso, que Satanás tem implantado no nosso coração esse sentimento de que não está bom, porque ele nos faz pensar que dizer que está bom é arrogância, é soberba, reconheça e seja grato que o que você tem é bom, você pode até alcançar mais, mas o que você já, onde você já chegou, está bacana, desfrute do que você tem, reconheça a mão de Deus abençoando o que você já conquistou, porque, se a gente sempre olhar para frente, a gente nunca vai ser grato pelo que nós temos agora, Raquel, olha só, Raquel era muito bonita, mas ela queria mais, aí ela teve o amor de Jacó, mas ela queria mais, ela queria ter filhos com o Jacó, aí ela teve um filho, ela queria mais, ela queria ter um segundo filho, aí ela enriqueceu com o marido, mas ela queria a certeza da propriedade do pai, e isso, a amor revela também, não só a ganância ou a insatisfação, mas revela uma incredulidade de que Deus iria cuidar deles, né, porque quando Deus fala para Jacó assim, sai daí, volta para a terra do teu pai, e eu vou cuidar de você, ainda que Jacó não tivesse nada, amor, ainda que ele não tivesse um animalzinho para comer amanhã, se Deus falou que vai cuidar, ele vai cuidar, mas eu não sei se, como é que Raquel entendia essa relação de fé, eu não sei como isso chegou nela, se a fé de Jacó era suficiente para Raquel também crer nesse Deus que falava com Jacó, o fato é que pode ter sido insatisfação, pode ter sido ganância, a questão dos ídolos, né, pode ter sido uma incredulidade, eu vou garantir aqui, porque vai que, né, não sei lá na frente o que pode acontecer, essa terra aí que a gente está indo, eu não conheço, quem conhecia a terra era quem? Era o marido, era a terra do seu marido, não era a terra dela, então assim, muitas coisas no coração de Raquel, muitas coisas, um coração endurecido, é, mas também, amor, isso está no nosso coração, aí que está, gente, isso também, isso também é presente nas nossas vidas, vocês concordam? Você percebe isso em algum momento no seu coração? Essa síndrome de quero mais, e eu tenho visto, gente, pessoas se matando, se matando, porque não conseguem desfrutar do que já tem, se matando profissionalmente, se matando na saúde, matando suas famílias, porque, porque nunca está bom, é quando eu oro para o meu marido mudar alguma coisa, para ele, para ele melhorar em alguma situação que me incomoda, e aí eu começo a ver ele melhorar, e ao invés de eu me alegrar, eu falo assim, não, tudo bem, isso aí ele não faz mais, mas também ele ainda é tal coisa, ainda faz tal coisa, gente, não dá. E o coração duro não enxerga as coisas boas que tem, ela sempre está pensando que há algo melhor para conquistar, então, porque ela só, Raquel, ela viu a prosperidade de Jacó, o Jacó chegou como a Ana Floresta atrás praticamente lá, para ter o direito de casar com ela e com Lia, ele teve que trabalhar, trabalhar para Labão, então, ela viu quem ele se tornou, então, como não enxergar o que Deus estava fazendo na vida do seu marido, como não enxergar? Com o coração duro, com o coração duro, a gente vê, a Letícia, como psicóloga, trata muitas essas demandas de pessoas insatisfeitas, muito, e pessoas que você olha do lado de fora, poxa, essa pessoa tem tudo, no aspecto material, ela tem tudo, e não só no aspecto material, tá amor, às vezes no aspecto também familiar, é uma pessoa que tem uma família boa, ela tem recursos, ela tem uma vida ajustada, sabe, mas dentro delas, olha gente, uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, não sei se estou aprendendo, se eu estou agora vivendo isso melhor, é agradecer a Deus pelo que nós temos agora, a Brenda falou isso ali agora, agradecer a Deus pelo que nós estamos vivendo agora, eu e Letícia estamos reconhecendo a mão de Deus na nossa vida, e como é bom desfrutar desse momento, mas eu estou dentro da minha cama, assim, lá em casa, assim, eu dentro da cama da Ana Raquel, e falo assim, filha, que quartinho maravilhoso que você tem, né filha, que quartinho, né, ela fala, papai, para de falar essas coisas, olha só que quarto maravilhoso, eu nunca vi um quarto com uma parede, com o pé direito tão alto, olha que coisa maravilhosa, e eu estou estimulando, ontem o Daniel, mesma coisa, eu entrei na cama dele, falei, filho, que quarto que você tem, quem me der tem um quarto desse, que quarto maravilhoso, olha o espaço que você tem, e que não sei o que, tentando estimulá-los a ser grato, está insatisfeito com o negócio, esse negócio que é, estimulando a ser grato pelo que tem, gente, é interessante, porque quando, olha Raquel, quando tem o segundo filho, cadê o Benoni, eu chamo de Benoni, sabe o que eu falei que era Benoni? Porque tinha um rapaz no Rio que se chamava Benoni, então acho que deram a entonação errada, então na minha cabeça eu não consigo ler Benoni. O Benoni quando nasce, o nome que, esse nome Benoni significa o que? Está lá, filho da minha tristeza, ou seja, teve o segundo filho e ela já coloca o nome da tristeza porque ela está doente, ela está perto de morrer, mas aí Jacob chega e fala, não, espera aí, não vai ter esse nome não, meu filho amado, o bem amado, filho da felicidade, ele inverte o negócio, mesmo que o nascimento de Benjamim, que é o nome que Jacob dá, seja a carrete à morte do seu filho, da sua esposa, olha a visão diferente, enquanto um dá um nome que representa a sua tristeza, o outro representa a sua esperança, a sua felicidade. Olha, eu teria muita dificuldade de ter ao lado uma pessoa insatisfeita, assim, eu, eu, eu Letícia teria, porque às vezes na convivência com pessoas, já contei isso pra vocês aqui, né, esse é um perfil de pessoas que eu tenho mais dificuldade de lidar, eu peço a Deus ajuda, porque a gente tem que saber lidar com todo tipo de pessoas, né, e eu, eu lido, mas eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas insatisfeitas. Sabe por que que eu tenho dificuldade? Porque elas são como um saco sem fundo. Não importa o que você faça por elas, não importa o que Deus faça por elas, não importa o que alguém faça por elas, sempre vai estar ruim. É aquela pessoa que você pergunta, assim, Oi, tudo bem? Como é que você tá? Hum, tá bom não. Você tá viva, você tem saúde, você tá aí, ó, no meio dessa pandemia, no meio desse caos mundial, você tá sobrevivendo, o Senhor tá provendo, tá cuidando de você, como não tá bom? E aí vem a pergunta, amor, essa pergunta aqui, ó, que a gente colocou aqui, o que eu preciso ter pra que a minha vida tenha sentido ou pra que eu possa dizer que eu sou feliz? O que que tá faltando pra você dizer que você é feliz? Quero que você pense nisso agora. Se você acha que, não, não tá muito legal ainda, minha vida não tá como eu queria que tivesse, tá bom, o que que tá faltando? Se Deus estiver no lugar certo, a Bíblia nos garante que se Deus estiver no lugar certo, qual é o lugar certo? no primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas, de acordo com a nossa necessidade. Então, eu quero ajudar você a responder essa pergunta. Com outra pergunta, onde Deus está na sua vida? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Que lugar? Raquel, a gente percebe que quando ela sai da casa do seu pai, ela ainda não tinha conhecido a Deus, como deveria ter conhecido. Deus não estava no lugar certo. E, quando Deus está no lugar errado, nós temos que ocupar o lugar dele com um monte de coisa, que sempre são coisas muito menores do que ele. Então, o espírito de insatisfação não terá fim. Eu vou colocar no lugar de Deus algo que é menor do que ele. Sempre estarei insatisfeito. Agora, quando Deus está no lugar dele, a culpa preenche o topo do meu coração. Ele mesmo vai me dar o que eu preciso, de acordo com a minha necessidade, no tempo certo. Estarei verdadeiramente satisfeito. Sabe como é que é isso aí num exemplo bem trivial? Imagina que você está fazendo um prato, uma comida deliciosa, uma comida, nossa, você comprou todos os ingredientes dificílimos para preparar aquele prato, tá? E aí você prepara tudo. E aí no final você percebe que não tem sal. E aí você prova e você fala hum, o que adiantou eu colocar esses ingredientes mais elaborados, mas não tem sal. Aí você fala assim, nossa, então eu tenho que dar um jeito. Não tem sal na casa. E aí você fala assim, não, vou substituir. Vou colocar aqui um tempero a mais. Aí você bota um tempero a mais, aí você prova. Aí você fala, hum, ainda não tem. Não chegou. Aí você fala, vou colocar então uma pimenta a mais. Aí você soca a pimenta na comida. E aí você prova, hum, tá faltando ainda alguma coisa. E aí você põe todos os temperos que tem na casa. Sabe o que acontece no final? A comida já nem tem mais vontade de ser comida porque ela já perdeu a identidade dela, continua sem sal e você fica insatisfeita. Eu vejo, gente, a vida das pessoas sem Deus é sem sal. Só que ao invés de elas irem lá e buscar comprar o sal, elas ficam colocando outras coisas pra substituir aquilo que tá faltando. Ah, então acho que se eu ganhar mais dinheiro, se eu tiver mais tranquilidade financeira, o sal chega. Aí você corre atrás, luta, batalha, perde um monte de coisa. Beleza, ganhou dinheiro. E aí? Aí você descobre que não era isso. Aí você fala, então acho que não é dinheiro, acho que é. Então é eu aumentar a minha família, é eu, sei lá, viajar mais, é eu ficar mais bonita porque eu acho que eu tô envelhecendo. Aí você corre atrás de um monte de coisa. No final, quando você descobre essa comida tá tão misturada com um monte de coisa que você enfiou ali dentro, que você nem tem mais prazer naquilo e continua sem sal. Gente, se o sal chegar em primeiro lugar, pode até não ter pimenta em casa, pode até não ter ali aquele orégano, não tem problema. O sal fez o papel dele. Então, se Deus não fizer o papel dele na minha vida e na sua, a insatisfação nunca vai embora. Vocês entendem isso? Porque você pode não ter nada, mas se você tiver a presença do Senhor. Gente, a presença do Senhor, ela é tudo que a gente precisa. Momentos na plenitude do poder de Deus. Olha, você pode ter um dia difícil, você pode perder qualquer coisa naquele dia, mas a presença de Deus, ela é muito suficiente. E eu falo o contrário também. Viver um dia super produtivo sem a presença de Deus é como uma comida sem sal. Amém. Só pra terminar, o que será que Raquel fez com aquelas estatuias? Porque a gente sabe que ela mentiu. ela mentiu pro pai dela quando chegou pra procurar e tudo. Bom, depois você lê a história com detalhes. Mas aqui, em Gênesis 35, 2 e 4, a gente vê que Jacó quando chegam lá na terra, Jacó fala à sua família e a todos que estavam com ele, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes e levantemos-nos e subamos a Betel e ali farei voltar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tem mandado. Então, a gente acredita que nesse momento aqui nossa oração é que Raquel tenha se desvencilhado dessas estatuetas que ela trouxe da terra do seu pai, da casa do seu pai. Amém? Que Deus nos abençoe então que não haja nada no lugar que pertence a Deus na nossa vida. Amém. Sem o lugar certo. Amém. A gente termina com essa pergunta que a gente fez agora há pouco, né? O que é preciso? O que você precisa ter para que a tua vida tenha sentido? O que está faltando para você ser feliz? Ah, Letícia, meu casamento não é bom. Tudo bem, pode ser que não seja. Ah, Letícia, eu tenho problemas sérios com os meus filhos. Tudo bem, eu entendo que isso possa ser real. Ah, Letícia, a gente está vivendo uma crise financeira muito grande. Gente, eu entendo que essas dores que a gente vive na vida às vezes nos abatem. E a gente já viveu muitas coisas e vira e mexe a gente vive de novo, né? E a gente tem ali momentos tristes. Tudo bem, mas isso não rouba a nossa alegria real. A minha alegria não está no meu casamento, que é feliz. Minha alegria não está porque os meus filhos são abençoados. Isso tudo contribui ainda mais para a alegria que Deus me dá. Então, eu quero te perguntar isso. O que está faltando para você ser feliz? Talvez você vai descobrir que o que falta é a presença do Senhor de uma forma mais eficaz, mais profunda e mais intensa. e no lugar certo. O lugar de Deus é o primeiro lugar. Não existe outro lugar para Deus em nossa vida. Vamos orar? E show insatisfação, né? Show. Corre. Que o Senhor tire do seu coração qualquer espírito de insatisfação que você tem e onde você já chegou. Seja grato, seja grata e coloque Deus no topo para que Ele possa me dar as outras coisas que você vai precisar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Amém, Deus. Eu quero colocar, ó Pai, a vida de cada um dos que estão conosco aqui agora, Senhor Deus. Pai, se porventura existe algum espírito de insatisfação dando ordens, dando comandos aos pensamentos dos que estão aqui agora conosco. Senhor Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, abra os olhos para que possam ver o que o Senhor já tem feito. Possam ver aonde o Senhor já os levou, Pai, para que possam agradecer a Ti, reconhecer a Tua mão. Senhor Deus, Pai, às vezes temos um pensamento errado de que ser grato, de que falar que o que temos é bom, de que, onde já chegamos é um lugar de bênção, parece que isso é soberba, que isso é arrogante. Senhor, tira do nosso coração isso, dá-nos um espírito grato, humilde e agradecido, Senhor. Pai, e acima de todas as coisas, que não haja idolatria em nossa vida, que não haja, Pai, nem ninguém, nem coisa alguma ocupando o lugar do nosso coração que pertence a Ti. Porque, Pai, se colocarmos outra coisa no Teu lugar, sempre estaremos insatisfeitos com aquilo que temos, mas quando o Senhor está no lugar certo, no primeiro lugar, no trono do nosso coração, as coisas que nós recebemos vêm das Tuas mãos. É o Senhor que nos acrescenta e nos dá no tempo certo. Neste momento, Senhor, o espírito de insatisfação não tem mais lugar em nós, porque o Senhor nos satisfaz completamente. abençoe aqueles que estão conosco agora, aqueles que estão enfermos. Eu me lembro agora do Christian, Senhor Deus, aquele rapaz sobrinho da Patrícia. Senhor, Tu conheces o problema dele, Tu sabes, aquele problema na cabeça, Senhor Deus. Pai, Tu és médico, Pai, Tu és aquele que tem todo o poder e eu peço a Ti em nome de Jesus que Tu alcances o Christian lá em Curitiba agora, Senhor. Pai, de maneira extraordinária, Senhor Deus, faça uma obra naquela vida. Pai, existem pessoas ali na família que precisam Te conhecer, Senhor Deus. Pai, quem sabe, o nosso clamor é que Tu possas manifestar a Tua glória na vida do Christian de tal forma, Senhor Deus, que as pessoas vejam a evidência do Teu poder na vida dele. E creio no Senhor, e creio no Senhor. Nós vemos no Novo Testamento, Jesus fazendo sinais e maravilhas e muitas pessoas crendo nele porque vinham as Suas obras. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, que para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja reconhecido e engrandecido, Senhor, do Tua Pérez uma obra extraordinária na vida do Christian, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Deus, nós Te pedimos ajuda, Pai. Nós Te pedimos ajuda para o nosso coração. Pai, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E desse pecado, Deus, muitas vezes entra a insatisfação, entra muitas vezes, Deus, a ingratidão e a incredulidade, Deus. Pai, o que Raquel viveu, muitas vezes a gente também vive. Às vezes, Deus, a gente não crê que o Senhor vai suprir, que o Senhor vai prover. E aí a gente começa a encontrar lugares para nos apoiar. A gente começa, Senhor, a tentar nos agarrarmos em alguma coisa deste mundo. Pai, isso é horrível. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe, porque a nossa confiança tem que estar somente no Senhor. Pai, perdoa também a nossa ingratidão, perdoa a nossa insatisfação, Deus, quando a gente não consegue ver o que o Senhor já nos deu, quando a gente não consegue se alegrar com o degrau que a gente já subiu. Senhor, nos perdoe, Deus, e que acima de tudo a gente Te pede, Deus, que a Tua alegria, que a Tua presença, que o Senhor seja suficiente nas nossas vidas. Como diz Senhor a Tua palavra, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que não tenha nada, nós nos alegraremos no Senhor. Pai, é assim que a gente quer viver e nos ajude, Pai, a gente precisa do Senhor até para vivermos isso. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, amanhã é sábado e nós todos os sábados estamos falando sobre família e amanhã vamos tratar de um assunto muito especial nos relacionamentos familiares, tá? Vamos falar de Jacó ainda, né? Jacó, como é que chama o irmão de Jacó? Esaú. Jacó e Esaú, eles tiveram um problema sério, né? Vamos falar sobre essa relação entre irmãos e outros familiares também no dia de amanhã. Sábado é o dia da família e esperamos vocês. Então, gente, não percam amanhã, tá? A gente vai falar aí sobre isso aí que o Fabrício falou. Vamos trabalhar um pouquinho alguns conflitos que a gente vive dentro de casa, tá? Então, não percam e traga alguém com vocês amanhã às 10 horas. Você que chegou no final aí, volta lá para ver do princípio, né? E compartilha esse vídeo se você achou que foi bem, isso é para você. Compartilha com mais alguém. Vamos espalhar sementes da palavra de Deus. Amém. Então, tá bom. Até amanhã. Se Deus quiser, Senhor, nos permitir que Deus abençoe vocês, tá bom? E que o coração de vocês seja cheio de gratidão ao nosso Deus. Tchau, pessoal. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.